Em relação à importância das pessoas, todos foram muito importantes. Você coloca ali o Washington Oliveto no marketing, você coloca Flávio Gicovati na psicologia, foi o primeiro time de futebol que teve psicólogo, que foi o Flávio Gicovati, saudoso Flávio Gicovati. Você tem o Eduardo Amorim, ponta-direita, que virou treinador, que era super importante dentro das discussões, muito importante, muito participativo mesmo. Você tinha o Solitinho, o saudoso Solitinho, que também era a reserva do irmão, do Solitinho, mas era participativo, e todos os outros jogadores, entendeu? Então a questão é, muita gente participava pouco e alguns participavam mais. Então se destaca eu, o Magrão e o Vladimir, por vários motivos. O primeiro é que, pô, eu estava fazendo gol pra caramba, eu fui artilheiro do campeonato. O Magrão era um craque genial de futebol, uma cabeça incrível, e o Vladimir era o capitão do time. Então ficou mais preso essas três pessoas, porque por causa disso, além disso, a gente participava bastante, principalmente na parte externa do clube. Então ficou muito focado na gente ali. Mas tinha o Daniel Gonzalez, saudoso Daniel Gonzalez, e ele participava, a opinião dele era importantíssima sempre nas discussões. Então foi uma democracia, foi um momento muito importante pro futebol mundial, porque a democracia corintiana tem um peso e uma interferência, uma influência mundial no futebol. Todo mundo conhece a democracia corintiana, mas foi um momento muito rico pra política social do país, para o próprio Corinthians e para o futebol mesmo daquele momento. nós tentamos, nós colocamos um jogador de futebol, que eu era um jogador, eu tinha 18 anos, fiz 19 em abril, em 82, a gente colocou o jogador como um ser humano dentro do cenário do futebol, não como um cara que era alienado, que não sabia fazer nem check-in no hotel, nem check-in no aeroporto não sabia fazer, e nós começamos a fazer as coisas, nós começamos a ter uma participação, ter responsabilidade nas coisas. Esse foi um dos motivos da democracia corintiana, tirar o paternalismo que tinha no futebol e dar responsabilidade para os próprios jogadores, além da liberdade de expressão, liberdade da participação das decisões, do que a gente ia fazer no futebol, viagem, concentrar, hotel e tudo mais, era uma coisa discutida em grupo. Não era um bicho de sete cabeças, mas para aquela época foi uma coisa que agitou muito o ambiente. Eu não tenho dúvida nenhuma que a democracia corintiana, o movimento, colaborou muito para que surgisse a proposta das diretas já, em 84. Foi um dos movimentos daquela época que fez com que explodisse dentro do país a vontade novamente de escolher o presidente. Então, a democracia corintiana teve essa importância também. E aí E aí Obrigado.